Música Nós vamos precisar de papel de dobradura preto, canetinha, lápis, tesoura, régua e cola bastão. Então, bora lá! Bom, cortei um quadrado da folha do papel dobradura, tá certo? Para fazer o Drácula. Esse quadrado aqui tem 7,5 por 7,5, tá certo? Então, vamos lá! Bom, primeiro nós vamos fazer as dobraduras básicas. Música Do lado preto virado pra você, tá? Nós vamos virar ele assim, como se fosse um balãozinho. Dessa maneira. Vamos pegar esta pontinha aqui, tá vendo esse risco aqui, ó? A gente vai pegar essa pontinha e colocar um pouquinho pra fora dessa pontinha, entrando nesse outro triângulo aqui. E vamos pegar este triângulo aqui e fazer a mesma coisa. Olha lá! Ficou desse jeito. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui e fazer um retângulo. Música Desse jeito. Deixando esta parte aqui reta. E do mesmo jeito do outro lado. Música Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos pegar e virar esta ponta aqui pra cá. O tanto que você quiser, tá? Música Desse jeitinho aqui. Porque essa vai ser a orelhinha do nosso Drácula. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. Essa vai ser a orelha, tá vendo? Bom, agora que ficou dessa maneira, a gente vai pegar essa parte aqui, que tá como se fosse um triângulo também. E colocar ele, encaixar ele nessa parte aqui, tá vendo? Tem uma dobrinha, espero que esteja dando pra vocês verem, ó. Tem essa dobrinha aqui, ó. Dos dois lados. A gente vai pegar esse aqui e vai encaixar ele aqui nessa dobrinha. Pra formar o cabelinho do Drácula. Olha só, já tá meio que formando, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar isto aqui de novo. Deixando o cabelinho aqui. E vamos fazer agora esta parte da orelha, tá? Então, a gente vai deixar maior aqui e mais fininho aqui. Pra ficar aquela pontinha da orelha do Drácula, tá vendo? Dessa maneira. Então, a gente vem aqui com cuidado. E aperta. Vai ficar desse jeito. E a mesma coisa desse lado. Agora a gente vem aqui, dobra de novo. Prontinho. Olha só. A gente já fez o Drácula. Agora nós vamos pegar a cola bastão e começar a colar essas partinhas que ficaram mais soltas. Prontinho. Agora é só fazer o rosto do nosso Drácula e está pronto. Para fazer o Fantasminha, nós vamos precisar de uma folha sulfite branca, tesoura, régua, cola bastão, canetinha e lápis. Então, bora lá. Para fazer o nosso Fantasminha, nós vamos precisar de um quadrado também, de 7,5 por 7,5. Na verdade, todos os quadrados que eu falei aqui, fica por opção, tá? Você pode fazer maior ou menor, mas eu quis fazer aqui 7,5. E agora a dobradura básica, como eu já tinha falado para vocês, ponta com ponta, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Colocar ele também como um triângulo, tá? E vamos colocar aqui, nessa linha aqui do meio, ó. Nessa linha aqui, que a gente dobrou aqui. Nós vamos fazer um triangulinho. Dessa maneira, como se fosse, sei lá, um balãozinho, ó. Tá? Agora a gente vai abrir ele de novo. Abrir. E vai fazer assim, ó. Pra ser o bracinho do nosso Fantasma. E aqui, a mesma coisa. Tentar seguir a partezinha daqui, ó. Agora, a gente vai vir nessa parte, que tem um triangulinho também aqui. Ó. Aqui. E vamos virar para dentro. Pronto. Olha só. Ficou dessa maneira. Essas duas abinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa abinha e essa abinha, a gente vai dobrar. E agora, a gente vai pegar nessa partezinha aqui, e vai fazer assim. Olha só. Pra virar essa pontinha. E o nosso Fantasminha está pronto. Olha só como ficou bonitinho. Agora é só fazer a carinha do Fantasma. Como eu fiz essa aqui, você pode fazer qualquer carinha. Tá bom? Então, foi assim que ficou. Olha só. Ficou um mini varalzinho, né? Mas ficou muito legal. O nosso Drácula. O Fantasminha. E tudo com papel, né? Com origami. Muito facinho de fazer. E você pode ensinar pra uma criança. Você pode decorar a sua festa de Halloween. Enfim. Tem várias coisas pra fazer. Até mesmo decorar o seu quarto nessa data, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei. E também de compartilhar com os amigos. Tá certo? E de me seguir nas redes sociais. Que eu vou deixar tudo no box de informações. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.